Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas, ouvintes, mais vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou o Yo-Kai. Esse vídeo é um vídeo anual, eu faço ele para fazer um balanço do canal, um balanço do canal e... Enfim, o que aconteceu nesse ano do canal? Esse aqui é o terceiro ano do canal, terceiro? Segundo? Tá entrando no terceiro? Terceiro ano do canal? Então, uma reapresentação do canal e um balanço do segundo ano, entrando no terceiro, segundo ano. Então, esse canal aqui foi criado originalmente como um canal de literatura de experimentação, que era eu conversar com as pessoas e elas me indicarem temas e, através desses temas, eu fazer contos inspirados nesse tema, circundando essa ideia de escrita, na área da escrita. E eu parei de fazer encomenda, na verdade, eu parei de sugerir, pedir para as pessoas fazerem encomenda, porque as pessoas não queriam, não estavam afim e tal. E as que eu tinha feito, eu fiz. Tem alguns contos no canal, lá nos primórdios, no primeiro ano, em onde eu debato as OCPs. Comecei fazendo assim, né? As OCPs eram inspiradas em temas internos aos contos e eu fazia juntando um tema central ali pra dar uma aprimorada no tema, uma aprofundada e tal. Então, essa foi a primeira ideia do canal. Como eu queria manter, virou hobby, e é um vlog isso aqui, e virou uma espécie de psicologia, não psicologia, de terapia. Virou uma terapia. Então, eu comecei a fazer mais OCPs com outros temas diversos. Então, com o tempo, foi dando uma carga ali de reflexão, né? Logicamente que é muito primário, muito, assim, espontâneo, não edito. Muito sem roteiro, livre demais e, às vezes, não elaborado ou elaborado de maneira meio porca, pode dizer assim. Tem muito vídeo aqui que eu considero bem mal elaborado. Então, é mais como uma espécie de explosão, de, enfim, de expressão, do que realmente de rigor e de critério ou de qualquer qualidade. Eu não prezo qualidade. Na verdade, eu prezo expressão. E o canal ficou na expressão mesmo. Eu gosto de me expressar, pra mim mesmo, é um registro, é um passatempo, e agora também, nesse segundo, terceiro ano, no segundo, no primeiro também virou um pouco mais tanto, no segundo ano, que é o balanço que eu estou fazendo agora, ele se tornou um canal ferramenta. Ele virou uma ferramenta de trabalho. Que eu faço aulas e jogo aqui também. Por que eu faço aulas e jogo aqui, é a pergunta. Porque eu vou ficar fazendo outro canal, joga tudo no mesmo lugar, assim, tipo, é... Não sei, não quero ganhar dinheiro por isso, mas se ganhar, mesmo que seja, nem que demore uns 20 anos pra chegar meus inscritos, mas... Se ganhar uns 10 centavos, cara, ajuda. Sim, nem que eu vou fazer propaganda, nem contrato com nada, mas 10 centavos, 1 real, cara, eu já passei necessidade de 10 centavos, 1 real, eu sei que faz falta. Então, mesmo que se gere uma propaganda, assim, tipo, um dia. Então, quanto mais vídeo tiver no canal, mais o canal vai ter, digamos, é... Mesmo que tenha um canal misturado com aula, com anime, com um debate filosófico, com um debate psicológico, ainda assim, é melhor ficar num lugar só. Então, porque também é bobeira ficar criando vários canais. Ah, um canal é só de aula, outro canal não é. Não, um canal só tá bom. É o roteiro da vida, né? O nome sempre foi esse. Então, tudo que acontece na minha vida, tudo que eu faço profissionalmente, hobby, eu ponho aqui. É o meu jeito de viver. Eu sou um rico comore solitário, isolado e escritor também, mas recluso e antissocial, entre aspas. Não tanto antissocial assim, porque eu controlo isso, mas... E isso aqui é parte da minha vida. É um canal de me expor. Eu planejo, nesse terceiro ano, fazer uma coisa diferente, que é escrita ao vivo. Eu vou começar a escrever e gravar. É um método de me motivar a escrever. Eu tô revisando muito texto. Na verdade, eu acabei de revisar um texto com mais de 500 páginas que eu tenho. Eu tô terminando ele, de revisar e arrumar o texto. Tô tentando publicar um livro, na verdade, já fiz contrato e tal. Então, vai sair também. E tem que escrever outros livros que estão na minha cabeça que eu quero escrever, porque eu gosto. E é uma coisa que eu queria fazer há anos, há décadas. E então, eu vou fazer de novo. Me motivar a escrever no canal, ao vivo e tal. Fazer uns negócios bizarros e tal. Isso aí é do futuro, né? O plano pro futuro. E o que eu balanço do canal? Tirando que ele era parte da literatura, parte de canal de comentário de conto ou produção de conto. E depois virou um canal de anime. Eu sou otaku. Eu gosto de anime. Comecei a comentar anime, participando no blog do Anime21 e tal. Fazer um artigo. Já tenho mais de 100 artigos. Tem que ser 30 e poucos artigos. E cada artigo tem um vídeo acompanhando. Quase todos. Tem alguns que não tem, mas a maioria deles tem um vídeo acompanhando. E esse vídeo é de um anime, normalmente de um filme. Que é a sessão especial de domingo. Ou seja, todo domingo, quase todo domingo, eu lanço um vídeo de um filme. Ou de um OVA, ou de um ANA. Falando do filme, ou do ANA ou OVA. Pode ser um dos três. Às vezes até de um compilado de OVA, já fiz. Porque, enfim, a regra é o que esse tipo... Não é uma regra que eu tenho que seguir. Eu mesmo posso quebrar a regra. Mas... Aí tem sempre um artigo. O artigo, geralmente, eu acho o melhor. Mas eu estou fazendo meio no automático, sendo bem sincero. Então, está bem mecânico os artigos. E também os vídeos estão bem mecânicos. E não é tão crítico. Não tem roteiro. Não é tão bom. Então, infelizmente, eu não sou um canal cult. Muito menos um canal rigoroso ou intelectual. É um canal bem expressivo, bem individual e bem... Tanto faz. É isso que eu faço. Isso que eu balanço com uma sinceridade plena. Porque é isso mesmo. Eu já vi canais extremamente melhores em todos os sentidos. Eu não me considero um idiota no sentido de análise crítica nem nada. Mas eu não consigo transpor. Eu, pelo menos, não acho que eu consigo transpor. muitas vezes a magia pode ser uma magia ilusória, uma magia de convencimento ou de inflação interpretativa ou, enfim, de idealização, de disputaria que as pessoas fazem em crítica. De tirar, sei lá, água de pedra, né? Você tira, você tira. Então, a pegada da minha expressão é sempre ser mais orgânica e conversa de bar possível. Mais que der na telha, na hora e for falar, tem muita coisa que acaba não falando. Tem muita coisa que fica estranha. Na verdade, fica uma porcaria. Tem vídeo muito ruim aqui. Eu não tô nem aí. A ideia não é fazer vídeos bons. A ideia não é ganhar dinheiro com isso. A ideia é simplesmente manter são. E me manter junto aos meus hobbies. E, por tabela, manter um registro. Porque se quer um registro, se quer um diário de bordo. Do Diário da Vida. Que eu vou morrer e ficar pra alguém curioso aí. Não vou ter descendente, provavelmente. Não vou ter filho nem nada. Mas eu vou ficar pra algum idiota. Desculpa. Algum curioso aí que vá querer ver um peão qualquer dentro de um bilhão de pessoas. Um bilhão. Sete bilhões de pessoas. Que viveu em 2000. Na época de 2000, vendo anime. Falando de filosofia, falando de psicologia e tal. Então, as OCPs, elas ficam voltadas pra psicologia. Pra personagem. Pra personalidade. E pra pessoas. Debatendo o universo de contextos. Às vezes, vai um pouco pra política, pra sociologia. Às vezes, eu extrapolo ela pra literatura, pra crítica também. Mas a OCP é um guarda-chuva gigantão. Que eu falo que eu quero de acordo com temática fixa. Os AFs, que eu gosto demais de fazer. Os AFs é frases. É tipo uma leitura comentário. É um comentário expansivo e crítico. Sobre trechos de animes, de séries. E as aulas também estão nisso. Que as minhas aulas agora. O Círculo da Vida. Que eu criei uma teoria pra fundamentar os AFs. Eu criei uma teoria pra explicar um princípio filosófico. A partir da análise conceitual. E através do Círculo da Vida. Expandir. Uma filosofia não comentatorial. E não histórica. Eu consigo fazer isso. Logicamente que não tem nenhum tipo de rigor. Nenhum tipo de credibilidade. Credibilidade é totalmente minha. Zero. Então é simplesmente eu fazendo o que eu consigo fazer. Porque eu me divirto fazendo. Com a minha cultura esponja. Que adquiri no decorrer de 30 anos de vida. Porque eu estou vivo. Paciência. Enfim. Então. Aí tem esses OCPs. Que tratam tanto com o campo da ficção. Na verdade é completamente ficção. Falando de psicologia. De vez em quando de filosofia. De comportamento. Sociedade. Algumas rancores. Algumas raivas. Algumas desabafos. São mais de 100 OCPs já. Não sei quantos são. Vou gravar para vocês aqui. Vocês podem ver comigo quantos estão OCPs. Opa. Não é para apagar não. Aqui tem a playlist do canal. As OCPs ela tem uma playlist própria. Está com 151 OCPs por enquanto. Os AFs de anime estão com 42 AFs. Eu publico o vídeo para cacete. Ficção em debate. Que é animes da temporada. Dos animes que acontecem na... Enfim. O que eu estou vendo e acompanhando ao mesmo tempo. Depois eu lanço o vídeo. Já está em 62 vídeos. Tem 91 ficção em debate. Ou seja, de filmes OVAs de animação. Está quase em 100 já. Ótimo. Planejo fazer um bloco de 9. Esses 9 vão fechar. Isso aqui vai dar 100 certinho. Que são os próximos 9 vídeos que eu vou fazer. De ficção em debate. Na verdade dava 99. Porque eu já fiz um. Para 99. Droga. Mas tudo bem. 99. Então temos 99 ficção em debate. OCP. FD. É onde eu brinco com a mistura do ficção em debate com OCP. Eu pego um tema central em animes. Em ficções. Pode ser séries também. Mas geralmente eu estou pegando anime. E eu trabalho com isso. Aqui é o FD. De séries do anime. Do fórum do anime. Já temos 26 animes. Da galera que está escolhendo lá e votando. E está em mais ainda. Que estão acompanhando. Também estão acompanhando eles. Eu gosto disso aqui também. Porque é o anime inteiro. Não é que nem aqui no... No ficção em debate. Ou de anime de temporada. Eu pego o anime em 2, 3 episódios. E vou comentar alguma coisa que me instiga. No caso do ficção em debate. E no caso de anime de fórum do anime. É o anime como um todo. Então eu falo do anime geral. Como o anime completo. Pode ter 50 episódios. Eu vou falar do anime completo. Os AFs Star Wars. Continuam em firme e forte. Então a terceira temporada de Star Wars. De 7 temporadas. Já deu mais de 44 deles. Aqui tem 22. Depois tem 22. Também no segundo. No primeiro. Esse aqui é o segundo season. O primeiro season também tem 22. Mais um vídeo extra lá. Então dá uns 45. Mais ou menos. Aforismo filosófico. Só de Star Wars. Tem One Piece. Que eu fiz FD dele inteiro aqui. Foi bacana. Esse segundo ano. Eu fiz todos os filmes de One Piece. Que lançaram. Mais uns vídeos de One Piece. Aleatório. Do anime também. Não é só filme aqui. Tem outras coisas de One Piece também. Filosofia viva. Eu fiz um segundo sistema filosófico. Esse ano aqui. É o sistema de gradação etária. Gradação etária. É 10 vídeos. Apresentação mais 9 vídeos. É um sistema que eu fiz por diversão também. É uma filosofia viva. É filosófico. Eu acho. É um sistema. Eu chamo de sistema. Se não for, tanto faz também. Porque eu estava entediado. E gostei de fazer. Cara no Kyokai. Eu amei fazer esse compilado no segundo ano. Foi muito divertido fazer Cara no Kyokai. Peguei todos os filmes. Fiz análise filosófica. Fiz análise contextual. Peguei tema central. Foi bacana. Madoka eu fiz a mesma coisa. Também tem uma playlist de Madoka aqui. Filosofia comportamental. É o meu primeiro sistema filosófico. Eu fiz ele também no 2000. Então. É. Ele também foi um sistema filosófico do segundo ano do canal. Ou pelo menos a última vez. Ou quando eu criei a playlist. Ele foi do primeiro para o segundo ano do canal. E tem 30 vídeos. É um sistema truncado. Mas eu também acho um sistema bacana. E é filosofia comportamental. Tem vários vídeos nesse negócio. Eu adorei fazer isso também. Tô tentando fazer o terceiro agora. Que vai ser o filosofia... Qual que é o nome? Ah. Marginal. Filosofia marginal. Vai ser o terceiro sistema de filosofia que eu vou fazer. Aí teve algumas séries que eu cobrei inteira. De AFDs. Tipo Nihon Shinbotsu. Acho que foi do ano passado também. A sessão de Star Wars também foi no começo do ano passado. Até o fim do ano passado. Eu fiz ela inteira. Foram 23 vídeos. Como eu tinha falado. Eu estudo AF. Eu fiz um filosófico analisando frases. De acordo com os conceitos das palavras. Tem inúmeros AFs aqui. Tem AF de anime. Tem AF Star Wars. Tem quase 100 vídeos de AF já. Se eu não me engano. Quanto de anime já foi? 40 de anime. Mais 40. Tem quase 100 vídeos de AFs já. Tem muita coisa de AF também. Fiz do Kakushigoto. É um anime que eu cobri também com artigo. No caso do Nihon Shinbotsu era do fórum do anime. No Nihon Shinbotsu a gente fez no Twitter e tal. Eu cobri os 10 episódios com vídeos. Mas não tem artigo. No Kakushigoto tem artigo também. Oficina de Conta e Poesia e Cooperação Criativa. Cooperação Criativa foi a primeira aula que eu dei. Esse é um curso. Esse é um curso inteiro. Que eu fiz ano passado. No primeiro e segundo semestre. Mas esse aqui só cubre o primeiro semestre do ano passado. Onde eu trabalhei iniciação à escrita. De contas e poesias. Esse aqui é um curso. E tem algumas playlists que eu ainda não fiz. Do curso que eu estou dando agora. De Círculo da Existência. Que desdobra-se também em Espiral da Existência. Em Teia da Existência. E em Espiral da Existência. Que é um curso que eu estou dando para o... Enfim, para todas as séries. Nesse ano aqui que eu estou trabalhando de professor. E também estou dando aula de projeto de vida. Nesse ano aqui. E também tem algumas... A nomenclatura das aulas é tudo DC. Então tem o DC que é PV. Projeto de vida. E tem o DC que é só I. O DC que tem... Só I. Tem um E no fim, né? Aqui dentro do parênteses. Tem o parênteses e daí tem um E no fim. O que é E é eletivo. O que é PV no finzinho do parênteses. É projeto de vida. Tem um monte de número ali para me localizar. Eu comecei me localizando com os números para organizar as salas. As salas eu me perdi completamente nessa organização. E eu deixei genérico. Todas as aulas agora são para todas as salas. E ficou com os números X, alguma coisa ali. Porque ficou bizarro, mas... Tá valendo. E tem DC 21. O 21 significa o ano de 2021. Então... Agora todas as minhas aulas que foram gravadas. E por acaso foram gravadas para os alunos. Que faltarem. Que quiserem rever o conteúdo. Ou para pessoas curiosas. É focado para os alunos. É voltado para os alunos. Mas quem tiver vontade também de ver o curso. Mesmo não fazendo parte da minha aula. Não sendo ensino médio. Ou ensino básico. Fundamental. Pode ver. Pode criticar. Pode me arrebentar. Pode ver que o meu trabalho é incompetente. Pode falar porcaria. Pode me xingar. Não sei. Tanto faz. Tudo bem. Faz parte. Mas as minhas alas. Que são o debate complementar. Estão também no canal. E Forgot it. Forgot it. Foi uma vez que eu fiz. Uma sessão de vídeos de série. Eu gostei dessa série. É uma série norueguesa. Se não me engano. Tem só 8 episódios. Eu fiz 8 episódios de vídeo dela. De análise episódio a episódio. Blade. A Lâmina do Imortal. Foi a minha primeira cobertura de anime da temporada. No anime 21. Então são 26 artigos. Ou algo do gênero. Talvez tenha alguns vídeos extras aí. Mas dá em média. Uns 25. 24 artigos. De Blade. Junto com vídeo. Cada episódio. E eu gosto muito do mangá do Blade. Eu gosto muito do anime do Blade. E tem umas críticas. Mas eu gostei em geral. Tem. Na verdade. Tem bastante crítica contra o anime. E fiz os artigos. Então. Essas aqui são as playlists do meu canal. São várias. Vocês podem ver que eu tenho cerca de 600. Na contagem oficial. Eu tenho 600. Mais de 600 vídeos no canal. Em 2 anos. De canal. É vídeo pra caramba. É quase. É um por dia praticamente. Então. Dá. 360 dias por ano. Não começo a jogar. Mais espalhados os vídeos. Então não chegou a 365 vídeos. Porque não foi um por dia. Mas no segundo ano. Foi praticamente um por dia. E tem dia que é dois. Porque as aulas. Eu não considero como vídeo do canal. Eu considero mais como extra. Então eu jogo dois vídeos no mesmo dia. Então. Algumas vezes. Tem mais de um vídeo no dia. Então dá mais de 365 vídeos no ano. Se eu manter o ritmo. Conforme eu tô trabalhando o híbrido agora. Que é tanto presencial quanto na escola. Eu tô conseguindo tempo pra fazer os AFs. E fazer as aulas. E tá dando pra trabalhar. Quase morrer. Ver anime. Fazer os negócios. Se apertar no que vem. Ou no semestre que vem agora. Porque vai apertar. Vai diminuir a quantidade de vídeo. Então. Não vai ser mais um por dia. Provavelmente eu vou esparçar mais. É difícil achar tema pra OCP. OCP é um pouco mais complicado de fazer. AF. Depende muito da lua. Então pode ter umas AFs horríveis. Ou não horríveis. Eu não sei. Análise de FD. Varia muito do que der na telha de falar. Então eu não garanto qualidade. Eu só garanto expressão. Então esse é o balanço do meu segundo ano de canal do YouTube. Ou meu diário de bordo. Ou meu roteiro da vida. Com muito conteúdo. Muitas horas de vídeo. Muita gravação. Nenhuma edição. Muita gravação. Muita playlist. E eu acho que os sistemas filosóficos são legais. Eu adoro os OCPs. Eu acho que funciona muito pra como uma expressão humana de psicologia. Minha no caso. Uma expressão minha de identidade. É claro que é um ponto de vista. É claro que é limitado. É claro que vai bater de frente com um monte de história. De conteúdo intelectual. Que é vigente. Que é o aceito. Então não. Eu não tenho credibilidade. Eu sou só um babaca falando coisas. Que por acaso nasceu em Tauana. E eu vivei em Tauana. E vai morrer em Tauana. E esse é o meu canal. No YouTube. Que vai ficar pra sempre também. Porque até o YouTube vai desaparecer na internet um dia. Tá gravados os vídeos em algum lugar. Em algum HD. Em algum drive na internet. Tá. É tipo... Tem livros que eu publico? Tem. Então quer dizer que eu existo. Mesmo morto. Entre aspas. Igual tantas outras pessoas já publicaram livros. Fizeram vídeos e já morreram. Desculpa. Não é pra ser grosso. Mas acontece. Então isso aqui é de fato uma espécie de diário de bordo. Olha. E eu cai. Terceiro balanço do canal. Reapresentação do canal. E balanço do terceiro ano. Do terceiro ano. Segundo ano. E no segundo ano. Com mais de 600 vídeos publicados. Diversos temas. Diversos segmentos. Eu fazia entrevista. Num determinado tempo ali. Mas eu convidei vários amigos. Eles ficaram assim. Eu fazia roteiro para as entrevistas. Eles não aceitavam. Aceitavam e não confirmavam. Então eu larguei mão. Porque eu sou antissocial mesmo. Então depois talvez volte com isso. Mas o que eu pretendo agora. Realmente é manter a minha rotina. Eu não divulgo os vídeos. Eu não faço propaganda nem nada. Eu só publico. Aí. E aí tipo. Vou continuar o trabalho. Com todos esses segmentos aqui. Com todas as siglas. Que são os AFDs. Os OCPs. O sei lá o que. Sei lá o que. Uma sigla a mais. Que vai ser a escrita literária. Que eu não lembro o nome que eu vou dar para ela. Talvez eu dê alguma coisa. De literatura ao vivo. Ou algo do gênero. Eu não sei. Qual o nome que eu vou dar para ela. Vai ter lá essa sigla nova. Que eu vou fazer vídeos escrevendo ao vivo. Que nem se fosse stream. De jogo. Mas não é jogo. É vídeo no YouTube ao vivo escrevendo. Vai ser um pouco tedioso. Vai sair ruim. Porque a primeira escrita é uma porcaria. Fora que eu vou estar me forçando a escrever. Ou seja. Vai sair ruim. Mas eu quero escrever. Depois revisa. Conserta. Arruma. Apaga. Faz que reescreve. Ponto é. Eu quero escrever. E eu publicar também num... Aquele blog lá. Blog não. De texto lá. Que está aqui na descrição dos vídeos. Que eu publicava os contos lá. Publico lá também. Joga lá. Nem lembro o nome do negócio. Mas enfim. Esse é o balanço. Que eu publico num dia específico. Que foi o lançamento do canal. Por enquanto. Esse dia específico. Que foi dia 28 de julho. De 2019. E depois foi dia 28 de julho de 2020. O primeiro balanço. E esse é o segundo balanço. E reapresentação. Que vai ser publicado no dia 28 de julho de 2021. Com eu com 32 anos nas costas. É isso. Ficou um pouco mais longo isso aqui. Eu estou apresentando o canal para quem não conhece. Vai ficar linkado na página do canal. É isso aqui. Vocês podem explorar o canal. Se tiver interesse. Pode comentar se tiver interesse. Mandar mensagem se tiver interesse. Cursos de filosofia. Entre aspas. Ou cursos de escola. Do que eu dou aula. Está aí. Tem anime para caramba. Para vocês verem de referência. Que eu recomendo ou não. Pode comentar quando eu recomendo para vocês. Pode encomendar conto? Pode. Eu posso fazer. Eu estou com pouco tempo. Mas dá. Pode encomendar conto. Ainda está aberto as encomendas de conto. Entrevista. Pode ser também. Não tem problema. Se quiser ser entrevistado. A gente combina também. Eu faço um roteiro de entrevista. Perguntas. E faço o mesmo esquema que eu fazia. Embora esteja descontinuado. O projeto. Que era a sigla. Eu nem lembro mais. Mas tem uma sigla ali. Que tem entrevista com uns amigos. Acho que é roteiro da vida de entrevista. Alguma coisa do gênero. RVT. Acho que é RVT. Então... Sim. Se quiser ser entrevistado. Se quiser mandar encomenda de conto. Estou com pouco tempo. Estou com pouco tempo. Mas eu dou um jeito. E... Continuo nas aulas. Fiz aula hoje já. Prova para os alunos. Explicando as coisas. E mantendo os animes. Na medida do possível. Os filmes. Os artigos. Na medida do possível. E... Os sistemas filosóficos. Também na medida do possível. E os sistemas psicológicos. Pirados. E outras loucuras. Que eu faço. Também na medida do possível. Desabafo na medida do possível. E seguindo em frente. Sem olhar para trás. E é isso aí pessoas. Ficou longo. Esse... Esse... Segunda reapresentação. A primeira teve... 16 minutos. Aqui ficou com o Vulture. Perdão. Mas... Acabo por aqui. Obrigado por me ouvirem. Quem ouviu até aqui. Quem quiser. Estiver conhecendo o canal. Por isso aqui. Prazer. Sei lá. Ryokai. Quem já conhece o canal. E quiser ver esse vídeo. Olá de novo. E... Vocês viram ali. Tem muito conteúdo. É tipo. O conteúdo é demais. Não vale nem a pena ver a maioria deles. Talvez você fique irritado com muitos deles. Alguns são legais. Alguns realmente eu acho que vale a pena. Mas vamos saber quais são. Porque eu não guardo. Eu não fico lembrando. Eu não fico guardando essas coisas. E é isso aí. Seguindo em frente. Sem olhar para trás. Falou. Até o próximo balanço. Do ano que vem. Se eu estiver vivo. Que vai ser o ano de 2022. Balanço do terceiro ano. Do canal. E alguma coisa do gênero. Do que eu produzi. Eu não sei o que eu vou produzir. Nesse próximo ano. Não sei se eu vou manter o ritmo. Mas algumas coisas eu planejo fazer. Que é o sistema filosófico. Do filosofia marginal. E a escrita ao vivo. Depois que eu terminar as revisões. Dos meus textos. Vai demorar um mês. Ou pouco ainda. Tem bastante coisa para revisar. E organizar. Mas após a minha organização. Do material que eu já com. Porque eu tinha muito material abandonado. Em pastas no meu computador. E eu comecei a organizar tudinho. Depois que eu organizar tudo. Eu começo o projeto novo. De escrita de novos textos. E de publicar no bagulho. Que eu não lembro o nome agora. Também. Textualmente falando. Então é isso aí. Falou. O que eu uso. Estendi mais ainda o vídeo. Perdão. Falou. Falou.